Gravei uma aquelas notas, tá bom? Chota então. É hoje que eu vou pegar um boi. Sentimento, vamos lá. É hoje que eu vou pegar um boi. Aê, gente, não? É hoje que eu vou pegar um boi. É hoje que eu vou dar pra tua mão. É hoje que eu vou esquentar a vela. Vou me encontrar com ela e a manja do chocó. É hoje que eu vou pegar um boi. É hoje que eu vou dar pra tua mão. É hoje que eu vou esquentar a vela. Vou me encontrar com ela e a manja do chocó. O bom bateria levanta bem a linha. Seca a bola, o pincelado e não morra todo dia. E hoje eu vou passear lá na riqueira. Aquela mulher pra queira vai ser minha, que tem minha. Eu hoje vou passear lá na riqueira. E a vela, a vela, a vela, a vela, a vela, a vela. E a vela, a vela, a vela, a vela. E a vela, a vela, a vela, a vela. É hoje que eu vou pegar um boi. É hoje que eu vou dar pra tua mão. É hoje que eu vou esquentar a vela. Vou me encontrar com a caninha. Não, arranja o chocó. É hoje que eu vou pegar um boi. É hoje que eu vou dar pra tua mão. É hoje que eu vou pegar um boi. O movimento virilho que segura a curtir na vida do Brasil. Vamos, vocês! A praga, mais palmas. Aê! Já vou cansar de viver na solidão. O meu próprio coração queima aqui uma brasa. E hoje eu vou arranjar o penteiro. O movimento vai nascer, o barqueirinho vai em casa. E hoje eu vou arranjar o penteiro. O movimento vai nascer, o barqueirinho vai em casa. O movimento vai nascer, o barqueirinho vai em casa. O movimento vai nascer, o barqueirinho vai em casa. O depoital, o barqueirinho vai em casa. 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 O barqueirinho vai numa cultura popular. Deixe um abraço saudável. Já tem que viajar, mas a anime do Brasil vai me apresentar. Um abraço! Obrigado, meu Deus. Quero entrar, que a gente tem disponível o portel, o aberto do carro, as ações em Lima, a de Minha Turia, quem quiser conhecer, obrigado, senhora vice. Obrigado, obrigado sempre.